voltamos do vale a pena da pena aqui é o miote aqui é a marina dessa vez é um vale a pena de um filme bem antigo dos anos 80 um clássico da sessão da tarde mas é daquele clássico clássico mesmo clube dos cinco porque fizemos aqui principalmente porque merece merece um vale a pena da pena claro e porque você não participou do que é isso assim então você tem que dar sua opinião aqui sobre o filme e eu também não tinha visto então como um filme novo para mim vale a experiência primeiro se você não conhece eu não sei nem porque você tá vendo esse vídeo aqui agora você tem que parar e assistir o filme e depois voltar aqui é um filme obrigatório para todo mundo principalmente para os adolescentes de hoje em dia porque só ficam vendo besteira de hoje em dia esse filme de adolescente que não são filme de adolescente que são besteiras diferente desse aí que é incrível é um filme incrível o que que é o clube dos cinco alunos de uma escola escola pública foram para a detenção porque fizeram alguma besteira durante a semana ea detenção acontece no sábado fica de oito da manhã eu acho sete horas oito da manhã até seis da tarde o dia inteiro nessa detenção e o que que eles têm que fazer eles têm que escrever uma redação falando quem são eles é tipo o que você acha que você é isso é isso aí você tem o dia inteiro para pensar refletir sobre a sua vida e escrever essa redação e nesse grupo tem o que a esquisita a patricinha o nerd o atleta e o marginal cinco pessoas totalmente diferentes uma da outra numa mesma sala o dia inteiro o que é interessante é que cada um ali tem um motivo muito diferente um do outro para estarem lá eles têm estilos de vida completamente diferentes eles têm os seus dramas pessoais cada um tem um peso diferente nas costas uma tem o peso de ter que ficar sempre na mesma pose para as amigas o outro tem o peso de cobrança dos pais o outro sofre com os pais então cada um ali sente uma pressão diferente cada um ali vem de um convívio diferente mas juntos naquela situação eles meio que conseguem se enxergar no outro e e conversar apesar de todas as diferenças e da primeira impressão naquilo um olho pronto e julga e sacaneia depois daquela tarde inteira convivendo eles percebem que eles têm as suas semelhanças eles compartilham de muitos medos prova ali que eles podem ser amigos mas que em outro contexto eles não seriam e isso é muito legal porque os filmes de adolescente de hoje mostram dramas tão fracos sabe tão patéticos aquela coisa tão besta sabe estranho como a sociedade é porque eles querem adultizar as crianças mas eles emburrecem os adolescentes eles infantilizam adolescente hoje em dia e esse adolescente são adolescentes mesmo são aqueles adolescentes que estão passando com dilemas sexuais estão descobrindo o corpo estão descobrindo quem são estão descobrindo traços de personalidade tudo mais e isso que é interessante porque acho que todo mundo já passou por isso já se enxergou na mesma pele deles ali e a gente não vê isso no filme de adolescente hoje em dia hoje você só vê tipo ai a menina gosta do menino só que tem a popular que vai querer ficar com o menino ea outra vai ficar chateada ou então o cara nerd o valentão que vai lá e bate nele e manda nele sei lá o que o babá só que é tão sem profundidade sabe eles não mostram as razões do valentão eles não mostram as razões da patricinha agir desse jeito sabe é só o valentão por ser patricinha patricinha nerd é só nerd é isso aqui não mostra que tudo que eles vivem até ali fez eles serem o que eles são justifica eles estarem ali é um filme muito bem pensado você acha que cada frase dele cada situação foi feita para fazer você pensar apesar de ser um filme de sessão da tarde ele tem muito a se falar acho que muito mais do que muito filme hoje em dia foi dirigido pelo john hughes que é o rei dos anos 80 ele fez gatinhos e gatões curtindo a vida do doidado mulher nota mil a malandrinha mas é muito filme muito filme clássico aí e não só como diretor como escritor e como produtor férias frustradas ele é o escritor de todos eles esse cara tem que ser respeitado e o filme estrelado pela molly ringuild que fez a garota roça choque emilio esteves que é o irmão do charles chin antony mckelhol que também tá no mulher nota mil a elixir que faz o papel da doidinha e o melhor personagem de todos que é feito pelo judy nelson ele tá brilhando no filme e uma coisa muito importante que sempre falamos aqui esse filme tem que ser visto dublado eu não tinha visto filme até 2015 não sei porquê mesmo eu não vi na época do ano da tarde fui ver pouco tempo e eu comecei a ver nas dublagens eu falei tá deixa eu ver aqui não essa dublagem aqui não tá dando não não que tem três dublagem se não me engano aí eu botei na outra eu não sabia qual era qual botei lá e ficou naquela aí eu descobri que aquela dublagem clássica o pessoal fala assim você tem aquele apelo emocional quando o negócio de dublagem não quando a dublagem é bem feita você fica aquela dublagem você pode ter certeza e vou dar destaque para uma pessoa que é o Celton Mello a dublagem do Celton Mello nesse filme é uma das melhores que já fez até hoje você pode ter certeza veja esse filme dublado com a dublagem clássica que tem Mário Jorge Mônica Rossi Celton Mello Júlio César é essa versão que você vai assistir é o filme mais sério do John Hughes né ele sempre fez muita comédia passava na sessão da tarde ele é um filme mais sério mas ele não deixa de ser engraçado pois é ele não deixa de ser um filme que eu me imagino assistindo de tarde depois do almoço sabe de preguiça no sofá é porque é filme de escola sabe a gente pensava muito naquela época com filme de sessão da tarde filme de escola então eu quero que vocês escutem o que é isso assim sobre o filme clicando aqui no cardzinho deixe um comentário lá sobre o que vocês acharam do filme e quero saber a sua nota 5 é 5 sem dúvida é o clássico dos clássicos da sessão da tarde pena que eu não assisti nessa época mas ainda vale isso é importante não assisti quando eu era adolescente esse é o lance mas ele ainda foi muito impactante para mim hoje então nos vemos no próximo vale a pena da pena beijos e aí